Vamos lá, mais um vídeo onde eu vou tirar uma dúvida específica que uma pessoa deixou aqui no canal. Se você tiver também dúvidas sobre assuntos que a gente conversa aqui, pode deixar aqui nos comentários. E vez por outra eu vou fazer vídeo desse tipo, tá? Só antes da pergunta, vamos colocar aqui primeiro um depoimento, né? Eu sei que você já sabe que funciona, mas eu gosto sempre de mostrar depoimentos aqui pra você ter a total certeza de como aquilo que a gente conversa aqui realmente faz sentido. Olha só, o canal, inclusive tem um nome engraçado, né? Receitas Gourmet para Pobres. Ele falou o seguinte, Fabrício, trabalho em navio da MSC como garçom e estou desde o início da pandemia sem trabalhar. Nunca ganhei tanto dinheiro sem trabalhar. Média de 10 mil por mês. Então, só mais uma comprovação de tudo que a gente conversa aqui, como realmente faz sentido, né? Mas vamos lá pra pergunta, que é a pergunta da Dri Criativa, né? Adriane Michelini. Como eu faço para não duvidar, não hesitar? É muito difícil. Então, como não duvidar, né? Primeiro, por que dessa necessidade de não duvidar, né? O que eu converso com você, a frase principal de tudo que a gente conversa aqui é Aquilo que você acredita, acontece. Aquilo que você acredita, acontece. Então, se eu não acredito, se eu duvido de alguma coisa, aquilo não vai acontecer. E, se há de concordar comigo, que muitas vezes é mais, assim, parece que às vezes é mais fácil acreditar nas coisas negativas do que coisas positivas, né? Boa parte das pessoas tem essa dificuldade e eu mesmo já fui uma delas também. Mas vamos lá. Como você faz para não duvidar? Assim, olha. A forma de você colocar uma coisa na sua mente é repetindo. Repetindo. Não tem outra forma. Repetindo. O que que vai acontecer? Durante um período, enquanto você repete, você vai ficar numa coisa que até o Bob Proctor, né? Que é lá um dos artes do filme O Segredo, ele chama esse momento de barreira do terror. O que que é essa barreira do terror? É quando você está falando para sua mente alguma coisa, só que você está vendo outra. Então, você está indo meio contra o que está ali na sua mente. O Bob Proctor chama isso de barreira do terror. Por quê? Porque é incômodo. Durante um tempo você duvida, mas com a repetição, 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 a sua mente aceita aquilo como verdade. Então, eu falo, por exemplo, sobre a frase que eu sempre usei, que tem a reprogramação aqui no canal hoje, que é a Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu primeiro escrevi, deixa eu até ver, normalmente deixo aqui, não está aqui agora, mas já mostrei algumas vezes, um papelzinho onde eu colocava, eu escrevia essa frase inicialmente no papel. Então, quando vinha a dúvida, quando eu sentia escassez, eu ia, eu tirava do bolso, lia aquilo. E depois, através da reprogramação, foi muito mais rápido. A repetição fez com que aquilo, aquela crença entrasse na minha mente. Então, já há muito tempo, eu não tenho a menor dúvida relacionada a isso. Por quê? Porque eu ouvi isso repetidamente. Eu normalmente tenho uma frase, ou uma aformação, que, assim, ela faz tantas maravilhas, mas tantas mesmo, que é, por que é perfeitamente possível? Por que é perfeitamente possível? Essa pergunta, essa formação, ela é excelente para criar essa crença do eu acredito em algo. Então, poxa, eu estou com dúvida em acreditar que é possível, que eu vou conseguir. Por que é perfeitamente possível isso? Por que é perfeitamente possível? Por que é perfeitamente possível? Por que é perfeitamente possível? Repetir isso constantemente vai criar essa crença em você, tá? E aí, existe uma forma que eu acho a mais simples possível, que é fazer isso através de áudios. Então, você pode gravar um áudio e ouvir isso continuamente. Então, essa é a forma de você meio que criar fé, vamos dizer assim, repetindo. Basicamente isso. Beleza? Se fez sentido aqui, deixa um comentário aqui se fez sentido essa conversa aqui para você. E se tiver alguma pergunta, quiser que eu responda aqui em um vídeo, deixe aqui abaixo também. É isso. Forte abraço. Até no próximo vídeo.